Vamos tocar o barco porque temos a nossa entretenimento, nossa curiosidade de hoje, que é a cachoeira de sangue que fica na Antártida. Já tinha ouvido falar alguma coisa sobre isso, Gênesis? Já ouvi falar, é surreal, um fenômeno da natureza aí, né? Surpreendente, extraordinário, que merece estar na nossa curiosidade, que acredito que muita gente não sabe, inclusive. É verdade. E a Amandinha já tinha visto? Eu, particularmente, eu fiquei surpresa. Já ouvi falar muito tempo atrás sobre essa cachoeira inusitada, né? De cor diferente. Muita gente levantou suposições sobre o que, de fato, seria essa cor diferente dessa cachoeira. Mas eu confesso que ao descobrir como que essa cor se dá, se leva a algumas composições químicas, você vai entender bem, muito bem nessa reportagem. Eu, particularmente, fiquei, assim, surpresa, né? Porque a natureza é incrível. É, sim. E essa daí é mais uma curiosidade espetacular pra vocês. É, deixa eu só fazer o adentro aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a Thais Carla, a gente tem uma reportagem especial sobre isso. E o seguidor, o Luciano, falou o seguinte assim, a Elan, ela quer que vocês mitam, que diga que ela é magra e sensual. Eu acho que é tipo isso, viu, Luciano? Vamos ver a matéria? Juliana Ferraz conta pra gente, olha só. O programa da tarde vai te contar sobre a Cachoeira de Sangue da Antártida. O curioso fenômeno batizado de Cachoeira de Sangue, no qual uma geleira da Antártida parece sangrar, deixa cientistas perplexos há mais de 100 anos, quando foi observado pela primeira vez pelo geólogo Thomas Griffith Taylor durante uma expedição ao continente gelado em 1911. O sangue, porém, é apenas água que, por algum motivo até então desconhecido, adquire uma coloração avermelhada após atravessar o gelo. Um estudo publicado recentemente na Frontiers in Astronomy and Space Science, por sua vez, afirma ter finalmente encontrado a explicação para o mistério. Afim de encontrar a resposta, o primeiro passo foi encontrar a fonte dessa água, que se parece com sangue através do mapeamento das geleiras da Antártida, uma proeza que foi realizada pela equipe de Dill A. McCoolke, uma microbióloga que já estuda a região há anos. A origem da Cachoeira de Sangue estava em um reservatório subglacial antigo. Após a coleta de amostras, foi identificado que aquela era uma água repleta de minerais e cepas de bactérias milenares. Quem de fato encontrou a resposta para o enigma, todavia, foi Ken Liv, um pesquisador da área de engenharia de materiais. As grandes responsáveis pela curiosa coloração avermelhada são nanosferas ricas em ferro e outros elementos metálicos que acabam oxidando ao entrarem em contato com o oxigênio, assim mudando a cor do líquido onde estão flutuando. Antes, os cientistas já tinham teorias semelhantes, mas pensavam que os materiais passando por essa oxidação seriam minérios, que são estruturas muito maiores que as nanosferas. Outro detalhe curioso a respeito desses desdobramentos é que a solução para o enigma científico é importante, não apenas por melhorar o nosso entendimento do que acontece no continente situado no Polo Sul, mas também ajudar em nossa exploração espacial. Os reservatórios de água salina na Antártida são considerados um ambiente particularmente inóspito ao florescimento de vida devido às suas baixas temperaturas e escassez de oxigênio. Ainda assim, existem inúmeras bactérias nas amostras coletadas pelos especialistas e o líquido repleto de minerais onde foram encontradas pode contar a história do seu desenvolvimento. Assim, as abordagens científicas que se mostram eficientes para analisar corpos d'água como esse aqui do nosso planeta, são úteis por poderem ser replicadas durante as investigações de Marte, por exemplo. Também de acordo com o LIV, os materiais formados na superfície marciana costumam ser nanométricos e não cristalinos, de forma que exames de amostras anteriores podem ter deixado passar algo por não usarem os métodos mais apropriados para a detecção de nanopartículas. Então, calma, não tem ninguém morto, não é copos boiando, é ali uma pigmentação feita pela própria natureza que é incrível, né, Su? Muito lindo, gente. A natureza é espetacular e nos surpreende com esses fenômenos que realmente merecem a gente ver, celebrar, comemorar, né, ver de novo. Muito lindo, realmente. Muito bom. Muitos bons, muitos bons. Tá igual o cabelo da Amanda ali, ó. Tá igual com o cabelo, gente. Aí, eu tava até pesquisando sobre essa cachoeira, né, bem inusitada. Muita gente especulava que eram algas, né, antes de fazerem algumas pesquisas. Essa hipótese foi dada, foi aceita por muito tempo, né, que eram algas no fundo dessa cachoeira e tudo mais. Mas aí, se trata de uma composição química de óxido de ferro. Olha só que interessante, né, parece que a natureza é uma coisa surpreendente, né, e algumas composições pigmentaram aí a cor daquela água e ficou assim, parecendo uma cachoeira de sangue. Olha só que coisa. Ficou, é um efeito incrível, né? Incrível. Bem, essa reportagem já tá disponível no nosso canal no YouTube, no programa da Tarde Meio Norte. É só pesquisar no YouTube, caso você queira mostrar aí pra sua família, pros seus amigos, tá bom? Bem.